Sim, obviamente que os jovens são o futuro. Nós é que temos que pensar que não temos as fornadas que tivemos. E também a evolução do clube é isso mesmo. A exigência vai ser cada vez maior e nem sempre vamos ter fornadas como tivemos o Nuno Mendes, o Mateus Nunes. E nesse aspecto, esses jogadores não é fácil aparecerem todos os anos. Nós acreditamos muito nestes que têm vindo, acreditamos noutros. Também há um crescimento muito grande na academia. O investimento que está a ser feito pelo clube demora tempo. Portanto, eles são a base do nosso projeto. Olhar para aqui a Inglaterra, que o City demorou talvez 10 anos a construir a equipa que tem hoje e tinha muito dinheiro. O Liverpool demorou quantos anos para ser campeão agora europeu. O Klopp demorou 5 anos para ganhar o primeiro título. E nós não temos o investimento de fora. O que nós estamos a tentar fazer é criar riqueza para investir nos jogadores e para investir na nossa formação, porque nós temos qualidade. Agora, nem todos os anos nós vamos conseguir fazer isso e há que ter noção disso. O treinador e a direção não apostam nos jovens por apostar. Nós apostamos. Quando vimos que há qualidade, quando há falta desses jogadores na equipa principal, é tudo um misto de sorte, de competência, de acreditar. Como eu disse, isto ainda vai demorar muito tempo. Nós temos tempo. O treinador não sabe se tem tempo, mas a direção, e agora foi reeleito o presidente outra vez, nós temos um sentido claro daquilo que queremos fazer. É isso que nós vamos fazer. E os jovens fazem parte disso, mas não está nada garantido ao Rodrigo, ao Veiga e a todos eles. Eles têm que trabalhar muito, porque a exigência que quando eu cá cheguei, a exigência era uma, havia uma necessidade, mas cada vez vai haver menos necessidade. E quando eu digo menos necessidade, vamos ter outra capacidade, se Deus quiser. E eles têm que ser melhores do que o Mateus era, melhores do que o Nuno Mendes era. E, portanto, é um crescimento por parte de toda a gente. De certeza que o Sporting vai ser muito mais forte no futuro. A todos. Obrigado.